E aí galera, beleza, tô aqui para mais um vídeo, olha o meu canal, tá no vídeo de hoje, eu tô aqui no Loverblock, para mais uma vez, tá no vídeo de hoje, eu tô aqui nesse jogo, que chama mais ou menos The Rake, ok, então bora lá, é um jogo, sabe, linda hora, é que a gente tem fugido do The Rake, eu não sei se vocês conseguem subir, mas eu vou, sabe, Olha, olha aqui gente, a gente tá aqui, perdido, aqui já é para fora do mar, e a gente tem que sobreviver do The Rake, também, quando fica de noite, ele aparece na caverna, ok gente, pera aí, só deixa eu tirar o anúncio aqui, eu não gosto de anúncio, Ó, já tá voltando a nossa velocidade, eu vou deixar essa minha velocidade no máximo, a gente precisa achar a caverna, não, quer dizer, a gente precisa achar uma casa, sabe, não é aquela ali, mas é a outra, Não é essa casa, e quando eu tava, quando eu tava de noite, eu tava por lá, então, é aqui, ó, tem uma pessoa ali, Ah não, ali ó, ali ó, ali ó, tem gente Por que que a cor, ele parou no spa, mas tudo bem, aqui, ó, os caras tão comprando coisa, Como comprar as coisas? Acho que eu vou, Vou tentar isso, Vou, Vou começar a comprar? Ah não, Bucky, Aí começou a ficar de noite Aí começou a ficar de noite Os caras tão lá? Hã? Gente, Começou o Derek Ó, vocês tão ouvindo, esse é o barulho que ele faz Melhor a gente desligar a luz, né? Caralho lhoar, Que tipo ele faz climb Gássima E Brata Cuma 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso aqui? Ai gente, isso daqui é a torre. Estão dando choque nele. Aqui não tem nada, mas a gente pode ser iluminado por enquanto aqui. Espera aí gente. Aqui tem o meu almoço. A gente morreu. Aqui tem o meu almoço. 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 A gente morreu. Aqui tem o meu almoço. O Rick sobe, se vai na casa. Está lá o Rick e a gente não consegue ir na casa. Vai, gente! Pera, se eu quero ver o Rick. Agora eu vou ir com o Rick. Agora eu vou ir com o Rick. Vou por aqui, os caras estão aqui. Eu vou ir com o Rick. É um Rick. O Rick! O Rick é que está indo ao Rick. Mano, eu quero ir com o Rick. O que eu nunca vi, é um балu. É um minuto. Ingá Lóis. É um minuto. É uma minuto com a santa. É a santa. Móriu, 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 Móriu. Móriu, Móriu. Móriu, Móriu, Móriu. Móriu, Móriu. 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 Deixar o seu like, ok? E se quiser, você vai colocar aqui embaixo e ativar o meu site, ok? Tô falando de tchau, gente. Fui!